O que é o Boletim Cultural? Muito bem, começando agora mais um Boletim Cultural. Olá para você, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no Boletim Cultural você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante o final de semana. Começando o programa de hoje, agradecendo o apoio da Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, viu? No mercado desde 1982, cuidando de toda a nossa família. Farmácia Prata 1, nessa você pode confiar com certeza. Sem demora, vamos com a programação musical deste final de semana. Ó, diretor, roda a vinheta para a gente, por favor. Hoje vamos começar com a programação musical voltada para a música sertaneja. É aquele arrocha gostoso, né? Aquele modão bom demais e o Elton Vieira está aqui na programação com certeza. O Elton que hoje vai se apresentar no Steak e Cia, em Cosmópolis, a partir das 8 horas da noite. Um bar super legal, Steak e Cia, que fica na rua Doutor Moacir do Amaral, número 961, no bairro Vila Nova, em Cosmópolis. Já amanhã, sabadão, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, tem Elton Vieira de novo. Mas agora no... é, na outra arte. Mas agora no pesqueiro São José, em Santa Bárbara, que fica na rua Rodovia Margarida da Graça Martins, no quilômetro 4, é, o Elton Vieira ia mandando o melhor do sertanejo para você, para a sua família, para os seus amigos. E isso amanhã, às 13 horas, 1 hora da tarde. Já um pouquinho mais tarde, 8 horas da noite, tem o Elton Vieira no Faz Burger, em Americana, que fica na rua Washington, Luiz, número 732, no centro de Americana. Um lugar muito gostoso, aconchegante, para receber você e sua família. Tem um playground lá também, muito bom para você, que vai sair com os filhos, né? Muito importante escolher um local que tenha uma brinquedoteca legal. E lá você tem tudo isso, no Faz Burger, tá bom? Ó, programação musical, continuando aqui, tem Fábio Vila e Alessandro, amanhã no Rancho PH. O Rancho PH que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa. Fábio Vila e Alessandro se apresentando no Rancho PH, a partir das 7 horas da noite. Um lugar muito bacana também, para você curtir uma música de boa qualidade, que é a música sertaneja. No Domingão tem mais Fábio Vila e Alessandro, no primeiro encontro de viola e violão de todos os cantos. Lá no V Sítios Bar, também um lugar muito bruto, muito legal para você curtir. É, o Sítio V, o V Sítios Bar, para você curtir, né? É muito bom lá o primeiro encontro de viola e violão de todos os cantos, tá bom? Você não pode deixar de prestigiar este grande evento. E para falar que não tem, né, Marcos Estevam se apresentando? Tem, tem sim. Hoje tem Marcos Estevam, este lindo e modesto, que vos fala no Joel e Leia Pastéis, a partir das 7 horas da noite. Joel e Leia Pastéis, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã tem mais Marcos Estevam lá no, aonde? No Pizza Company americana. Pizza Company, com deliciosas porções, pizzas também, que fica na rua Panamá, número 260, em Americana. Ah, Big Forte também apoiando o show do Marcos Estevam. Obrigado! Muito obrigado, Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. E aproveita esse momento aqui, ó, pra me aprofundar, né, sobre a Farmácia Prata 1, porque se você foi ao médico, ele passou uma receita médica, seja um medicamento manipulado que você esteja precisando, você pode contar com a Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, no mercado desde 1982. é a Farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, aliás, da família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família. Eles entregam o medicamento, o produto aí na sua casa, no seu trabalho, com a taxa mínima. Tem o WhatsApp aí na sua tela pra você consultar a taxa de entrega, tá bom? É, tem o telefone à Farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, a farmácia mais completa de toda Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Ó, tava esquecendo, tem também o Maria Bonju, né, diretor? Diretor aqui, ó, não esquece Maria Bonju, falando no meu ponto aqui, tá doido, doido, doido. Tem Maria Bonju chegando à programação musical, onde nesta sexta-feira, quem se apresenta lá é a banda Rose, a partir das 8 horas da noite, lá no Maria Bonju. Você sabe, pra você que já foi, conhece, sabe que lá é um lugar super agradável, com deliciosas porções, chope gelado, cerveja gelada, um lugar muito agradável mesmo. Já sabadão tem Jarbas Clareto se apresentando no Maria Bonju. Ah, o Jarbas Clareto também manda MPB, pop rock de altíssima qualidade, também a partir das 8 horas da noite. Já domingão tem Alain Azevedo, nos palcos do Maria Bonju, só que é um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e meia da noite, lá no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, no bairro Barão Geraldo, em Campinas. Um lugar muito gostoso pra você também curtir com a família ou com os amigos, tá bom? Pois bem, vamos agora a dicas de leitura pra você que prefere ficar em casa, não gosta muito de sair, ou que especificamente nesse final de semana a sua pegada tá numa vibe mais suavona, né? Então roda a vinheta pra gente, por favor. Legal, sempre dois títulos aqui pra você. O primeiro título de hoje é O Poder do Agora, esse livro maravilhoso de Eckhart Tolle. O Poder do Agora é um livro que traz um guia para a iluminação da espiritualidade pra você. Por quê? Porque muitas vezes você, eu, o nosso diretor, não é diferente também. A gente se pega pensando muito no passado, muito no futuro. Como que eu vou fazer pra vencer aquilo? Ah, mas se eu fizer isso, aquilo... A gente tem que entender que a vida acontece é no presente. É claro que o planejamento pro futuro, ele é muito importante, né? Mas isso tira muito a nossa paz, viver pensando no futuro ou no passado. Temos que viver o poder do agora. E é isso que traz esse livro, tá bom? O segundo título, ele é As Amazonas, o diário de Helena. É um livro muito bacana, é um livro que fala de mistério. Eu tenho um romance também neste livro. As Amazonas, o diário de Helena, de Sandene. É um livro que mostra a história da Helena, que ela é líder de uma tribo indígena que só tem mulheres, só tem Amazonas, e aí ela vai degladiar com um de seus irmãos por busca por terras, né? Briga por terras e por bens materiais. E territoriais também. Um livro muito bacana pra você ler, pra você degustar, seja na versão digital, e-book, ou na versão física impresso. Tá bom? Muito bacana esses dois livros de hoje. Vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta! Continua em cartaz no MovieCon do Tivoli Shopping Batman. O que também continua em cartaz Untarted, fora do mapa. E tem as estreias dos filmes, Os Caras Malvados. E pra você que gosta de filme de terror, tem o ritual Presença Maligna. Ad. O ritual Presença Maligna. Eu não gosto de filme assim, de terror não, mas tem filmes que eu gosto. Filmes de animação, filme do Batman, inclusive, que eu adorei filme do Batman, e recomendo pra você. Essa é a programação do MovieCon, que vai até o dia 23 de março, quarta-feira que vem, tá bom? A programação é renovada sempre às quintas-feiras, no MovieCon do Tivoli Shopping. Ficamos por aqui então, pessoal. A todos vocês, um forte abraço, um final de semana maravilhoso. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí